Não, tem jeito que eu to jogando aqui agora Não é PK não, pô, isso é o pitch Não, tem aqui o treino pitch, PK e Demian jogando Ah, mas o PK não tá aqui não Eu vou pra lá pra acelar com o cara Ae, boa noite Boa noite, Tch Eae? Tá fazendo online nessa hora, PK? É a última É a última Qual o mapa que a gente vai jogar aqui? Carabia Olha o guerreiro ai Cadê o Marte pra equilibrar aqui essa cartilha Tô terminando de instalar o Wage, cara Ah, chegou o micro novo? Ehm, não, nem sabe da história Chegou o micro novo Daí chamei o cara porque veio com o Linux, né? Puta que um pariu Aí chamei o amigo pra vim formatar E eu não tenho estabilizador, cara E o cara não queimou minha fonte já na primeira Nossa, esse volt é automático? Não, é automático Só que aí tava em 220, que é o padrão aqui Aí não tava ligando com o monitor, enfim, de ser algum outro problema Aí o bicho desligou o computador, deixou ele, só que deixou ele conectado na tomada Nessa hora ele mudou a voltagem E aí queimou, cara Mas não é o bivolt automático? Não Ah, 220 aí, cara Nossa Aí, mas assim, daí ele tinha uma outra fonte Aí fomos lá na casa dele e já trocamos a fonte Aí tá terminando de formatá-la É meio, meio padrão, acho que é 19 e meio voto Ô pk O que? Você joga contra o Strike? Ah não, é outro pk, tem outro pk aqui Mas e aí, ô... O Martin, tipo É, o computador conímicos é mais o barato, mas tá conseguindo instalar os Windows 10 e... E aí, cara, o cara tinha umas mães aí tudo craqueada velho Aí... Ué, tá ao vivo, isso... Tá caindo, teu esquema aí Pois é, meu nome é Pete, meu nome é Pete E... Não, mas aí o cara instalou tudo aí velho, tudo boa cara Tinha instalado, então eu vou mostrar cobrado. Os caras tão bons agora. Ah, bota 3x3 mesmo? Você vai jogar, Marcio? Não, eu não vou jogar. É, então sai da calma, pô. Eu não, se eu quiser vir aqui só ficar te mudando de sala eu posso. Vai com uma canção aí pra nós, então. Final de semana, vó. Final de semana eu vou instalar uma montoeira de jogo novo. Você nem consegue mudar de sala, eu fico falando. Pit, bota time 2 aí, PK time 2. General. Tô aqui vendo se o Discord vai travar de novo agora, depois se formatou. Só esperando. O microfone fica mudo, as vezes... O meu tá ficando direto, assim. Joga da cobrinha aí, porque ele é do web. Vai viciar, viciar. E aí, galera? E aí, beleza? Você vai jogar ou de pé? Vou. Então corre aí, logo me paga. Chama mais um amigo. E aí, Martin? Não dá tempo pra você jogar, não? Não, não. Tô sem... Hoje nem abriu ainda, velho. Nossa. E o notebook? Eu jogo no notebook. Você não tava no notebook aí, não? Eu também formatei o notebook. Formatei os dois. Formatei os dois. Pô, eu também sou foda, hein? Não podia esperar um pouco, não? Hoje abriu, mas tá sem som. Não, não. Ah, aqui são... Não, velho. O Martin falou comigo, que eu não jogo mais com você lá. Ficou comigo aqui. Não, Martin. Mas que tá de fora no alarme aí? É, no prédio. Tchau, hein. Ouvida aí, velho. Você me perdão, cara. Cara, eu quero hoje... Eu quero, cara. Eu quero, cara. Ah, não, velho. O Demian tá aqui, velho. Eu vou sair. Escolhe o time, Demian. Escolhe o time, guerreiro. Não, eu não vou ganhar nada, velho. Vai, GBL. Para de zoar, velho. Caralho, velho. A granta já na sala. Tá cheio. Nossa. Nossa. Mas tá secundador, porra. Vou jogar. Como é que você vai jogar? Aí vai ser legal. Guerreiro e Martin no mesmo time. Não, mas eu tô sem monitor. Eu vou jogar no notebook aqui. Vai ser bem zoadão, velho. Você quer jogar com o GBL ou com o Felipe? Não. Eu? É. Cara, eu vou tá ruim. Eu vou jogar mal, sério. Não. Beleza. Opa, velho. Nossa. O pior é que esse cara que andou em um monte de mundo. Pera aí. Eu vou lá pegar um teclado. Só um minutinho que eu tô sem teclado. Comecei a jogar hoje. Primeiro jogo, velho. Ah, mais sucesso. Vamos conectar o note na tomada antes. Conecta certo, hein. Margin 54 já já arquivou. O que é? C64 ganha em mim. Ah, tá. Com o dedo. O guerreiro tá falando isso, ó. Abre, abre a vaga, pô. Ele fechou porque tava entrando gente, pô. Tá certo, Willi. É, foi. A gente já roubou ele. É o Pit. Entra aí, entre aí, Martinho. Sim. É o Pit. Sim, eu sei que é o Pit, pô. Ah, pera aí, cara. Eu vou lá buscar um teclado e conectar o PC no automato, pera aí. Nils, é pior que mulher, velho. Quem tá falando comigo no chat? Jebele. Vai time 1, Jebele. Precisa se pintar? Vai me passar o nome aí. Você é time 1, Jebele. Que nome que é? Ah, aqui pode dar uma vitória pro W.O. É o Pit. Agora eu que entendi. Tudo bem? Eu não. Ah, tá. Mas qual que é o nome? Ah, mas eu posso ir pra web. Por que é? Oi? Muito de coração? Oh! Oi? Não, pode ser uma esminha. Fala qual que é o nome. Qual que é o nome, só? Não precisa falar o endereço, só o nome da pessoa. Felipe, tá ouvindo aí, Felipe? Tô ouvindo. Tô ouvindo? Tu pode que hora lá no sábado e tarde pra eu passar aqui pra ele? Sei lá, tem três horas. Ah, não. Tranquilo. Horário de Brasília, né? Se ligar nisso, que tem gente aí que... Bele, vai time 1, Jebele, seu corno. Se ele não botar time 1 aqui, cara. Eu vou time 1. Vou time 1 pra matar o Pit. Ainda bem que ninguém quer me matar, velho. Ah, velho. Vocês não podem espitar e eu vou tuturrar. Ninguém precisa... Não, vai... É... Tá certinho esse time, né? Vocês trollaram tudo aí. Vai Felipe, Martin, GBL, Guerreiro e resto do Renda. E aí, galera. Tá fazendo o swing na ideia com... 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 Filipe, bota o time 1, por favor Martin, time 1 Pit, random, viado Nossa, eu vou jogar muito mal E aquele dia que a gente ganhou o TG lá e perdemos 10 pontos Que loucura aquilo, cara Que não tivesse tirado nada de ninguém Sei lá, mas, pô, fazia a gente perder pontos, né, cara Long time, no siege É Zenalden mesmo, Felipe, o jogo? Ah, isso é o... É o Pit, velho, filha da puta Vamos, Nerd, o jogo já está preparado Oi, peraí Vamos separar os times, aí, galera É? Olha, eu separo, peraí Não, velho, tem que saber, pô, tá renda Ah, tá, não, pensei que estava aqui Não, eu vou separar os 3, eu vou separar os 3, ok Eu quero cair no time do guerreiro, velho Eu vou botar time 2 aqui Porque o Martin, o Martin está jogando no notebook É, eu vou jogar com uma resolução zoada aqui E aí, vai ser, eu tô tenso, velho Hoje não jogo X1 com ninguém Só com o boi, que boi é isso Bora, eu vou te capar hoje Hoje é minha vingança Não, não, hoje não jogo X1 com ninguém Bicho é orgulhoso, velho Porra, ainda o guerreiro me cai de indiano Ih, rapaz Não despausa, não despausa, não despausa É, porra, foi muito rápido Não consegui fazer na primeira casa Beleza, tá certo Ae Yes Partiu Pessoal, eu sou o Fabiano, eu sou o primo do marcha e sou novato aqui, tá? Beleza, Prato A família do Marte toda joga age, é isso? Ah tá Primo Primo Primo, joga também, ele é 2600 nesse time mais ou menos Nossa, eu não sou aquele azul É que ele também não... Ah, eu, Marte, eu, Marte e William, jogamos 6 Eu cresci jogando na casa deles também Ah, eu cresci jogando age também, meu irmão jogava antes, mas ele nunca se encarnou pra jogar competitivo, entendeu? Ah, eu... Eu... Isso é Arábia, né? É, Arábia É Por que esse TJ, Arábia? Qual a diferença? Ah, tem uns botes fixados de portas fixadas É, exatamente, ajeitaram um embulgue aí Tentar matar rápido aqui, velho Mas tem que matar rápido aí, que eu tô com... eu tô do lado do GBL aqui, se tiver... O Marte aqui, alguma coisa, vai ser tenso, segurar Fiz uma casa que atrapalhou pra caralho minha... minha madeira, velho Pô, Boi, é só você fazer aqui, né, velho Que nem se eu morro com as caras, né, entendeu? Sim, eu vou fazer aqui ainda, velho Você vai ter que fazer arqueiro Como? Mas o problema é... 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 se for o Marte aí do cenário Ah, vamos destruir aí o movimento do... dos... dos... dos viadinhos, velho Ah, tem um momento... Tá muito lagado, então, você pode ser lag isso, primeiro Um momento... A aqueitu gente... Tô por aqui... Tá muito... Tá muito obrigada, é daqui Éп allá Fala, Fala, Fala 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 Tá muito lag Sss Tu tá falando o que é boi aí na internet? Se sou eu lag É boi Aqui costa como boi Ah é, acho que sou eu lag Minha primeira vez tá falando alguma coisa aí na internet É boi É boi Boa noite Boa noite Fala E a gente pensa Tá muito horrível eu puxar o viadinho nesse live aí. Tá horrível cara, o meu voltou aí eu consegui pegar ele de novo e aí deu, eu consegui pegar só um, eu não fiquei tentando pegar mais. Calma, que tenso mesmo. Eu vou scout tentar upar a gente de dois de fora. Dezoito, chegando a dezoito agora. Quase que eu trollei o Damien, coitadinho. Caralho, o viadinho voltou. Caralho velho. Olha o voltu, tá usando muito aí. Caralho, fechei e foi tudo. Caralho velho. Sim. Eu e o Damien. Tem ninguém pra streamar hoje? E aí tem esse um, o Boa, esse tem um outro jogo. Uma partida. Tá muito lag, né. Tá muito lag, bicho. Já melhorou bastante. Tem um viado revoltado, eu encostado nele, ele não quer andar não. Olhando pra mim assim, o que é que tu quer, né. Eu vou começar a descoachar aqui. Tá boa, velho, que tu pode ir pro pó. Mas eu vou puxar uns arcs. Tá boa. O que acharam dos caras agora? O PK provavelmente é o pocket do Damien aqui. O K. Matei o Will do filho. Ó o Rojo tá aqui ó. Caralho. 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 Depois de 10 anos tô conseguindo puxar o outro no viadinho. O outro no Pitch. É, ué, câmera ainda o PK, cara. Vai cagar a Knife. É, eu não sei, que é tão bom pra Knife não, câmera não. Você explorou aí bem... Ah não, câmera é de elefante. Não, 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 não. Vou fugir. Quando? É, não tá fugindo com o Bieber, né? Tá caçando aqui, ó, o PK. Tá caçando com ele. Quando? Quem é o teu... GBL? Não, não. Sério? Ai? Ai? Quando? 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 O meu táxi tá muito ruim, velho. Muito bom, velho. Eita, vai faltar madeira. Gerenci aí. É, não, velho. Foda não. Não dá certo. É, caedo. É, caedo. É, caedo. É, caedo. É, caedo. É, caedo. Eu acho. O Modena tá aqui, ó. Ele tá passando aqui, ó. Eu vou reunir uns Scouts bem ali, ó. Esse X aí, perto da Estônia. Tô mandando já os aqui. Esse Scouts. É, o Márcio tá aí, hein. Aqui é o Felipe e o Póquilo é o Márcio. É, o Márcio tá aí, hein. Aqui é o Felipe e o Póquilo é o Márcio. Ah, cara, velho. Alguém vai jogando o Go aí. Olha! Ele vai se aproveitar do LEGO, fica mexendo o saco desse bicho. Eu tô topando já, tá? Alguém tem scout deles? Se eles tiverem scout, eu vou ir. Boa, e você achou ou não vai apontar? Achei! É o Felipe. É o Felipe, é o Zadeus. Eu tô pegando o olho e barriga. Eu falei que era o Felipe pra você já. Ah, ok. Filho da puta, ficou incomodando o meu ouro aqui. Martin, é o filho da puta? Tô indo no pocket, velho. Chegando no gold dele. Opa, ele fechou. Ele fechou, olha lá. O Demian é Frank, então ele não vai fazer range. Bem provável. Peguei a wood do... Peguei a wood... Peguei vários drills aqui. Não é assim, do Martin. Tem que cuidar disso. Não é assim que o Martin tá de burmês. Martin tá de burmês. É de arqueiro, você sirve? Rapaz, nem tanto, velho. É monkey, né, velho? Vai fazer monkey esse filho da puta, velho. Ah, zoei demais o PK, velho. Matar muito vil dele. Muito vil mesmo. Eu vou lá no Mark, pra ver o que aqui rolar. Só sei pra que ele não esteja de monkey. Se ele tiver de monkey, eu vou ter que... Eu vou no de vocês aí, qualquer coisa, velho. Tá ligado? Porque ele vai demorar pra avançar aqui. Deixa eu dar uma explorada aqui, pra ver se tem algum... Um costume de mim monkey aqui. Ele é safado. O que é o seu ponto, Vireno? É o Damien. Ah, que assusto. É o PK tá fazendo pro... Elefante, cara. Eu acho que tu pode fazer uns monkey aí e boomar, cara. Eu tô de boa. Eu vou. Entendi não. O Martin vai ignite. Olha lá o menu, ele não vai me monkey não. É, ele deve de ir. Matei muito vil do... No PK, cara. Muito vil. Toda a ult dele, quase. Mas eu vou lá, então, no seu ponto. É, vai no ponto. O PK não tá muito bem, não. Eu tô fechando a minha base do jeito que dá aqui. O abo tá aberto. Caralho, que merda é essa que eu fiz, velho. Caralho, ele conseguiu puxar. O... 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 Eu não vou dar grande agora, eu achei que tava... Que tinha matado já o PK. O DM tem muito espirro do problema. O PK, olha só. O PK, olha só. O PK, olha só agora. O PK, olha só. 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 Tô fechando com o Stone aqui velho, ele não tá conseguindo entrar aqui Eu já tô alado, tá? Cuidado. O Mache tá na minha base, bem na minha base, bem na minha base Tô chegando na base do Felipe aqui. Faz sinal, faz sinal, GBL. Vou fazer camelo agora na cast. Faz sinal, velho. Faz sinal, então tu morre. Caralho, tudo no fogo. Tá de boa, boy. A flecha tá de boa. Caralho, vai ser que sobra um. Tô de boa, hein? Tô aqui, ó. O Mache tem a splina ou não? Eu fiz... Eu tô com o Carto, viu? Tô vendo vocês. Se puder mandar alguma coisa aqui, pra atacar o Mache também. Que o perigo é ele, né? Calma, tem se levanta, puxa. Tem se levanta, puxa. Tá aqui, ó. Tá bem, tá bem. Cuidado aí, tem se levanta, puxa. Lá da base pra você. Tô comando a mão, que aí, ô... O M.L.D. Eu tô de boa, tá? Não, tô de boa, não é da cansa. Tô precisando de... Tô precisando de... Tá bem aqui, não. Tá. Eu tô bombando uma árvore. Tô tinha de tecer, a gente vai conseguir. Se puder fechar aqui, ó. Fechar aqui, ó. Fecha? Fechar aqui. Não, que tá. Nem sei que tem. Deixa eu ver. Ah, deixa que eu fecho. Ô Giberto, vim gostar do seu ponto aí. Tá aqui, ó. Tamo aí. Madeira dele, ó. Madeira aqui dele. Tem uma outra madeira aqui e o ouro dele também. O mar tá bombando, hein? Aí, ó. Porra. Tenta não matar esses elefantes que eu quero converter. Beleza. Tô chegando aí, tô chegando aí. Tá, tá, ó. Opa, tem aqui, ó. Vixe, pegou o meu boke, mano. Recorre, 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 recorre que eu chego. Ah, peraí. O problema, ele tá mandando um signo, né? É, um pique. Mas o skin não defende aqui. Opa. É, o Demian fez pique mesmo. Caralho, eu mandei tudo ali, foi. Vai sair esse aqui, ó. Mostra quantos piquei. Pô, mano. Tocando no piquei, você sabe. Pois é, quantos pique. Meu Deus. Bom, é que pique ele não faz muita coisa assim, né? Mata esses elefantes pra converter. Eu ia converter, cara, mas aí o cara passou ali. Ah, aqui, ó, aqui, ó. Vou matar aí. Vou tentar converter, se der tempo. Ah, tô muito lento, cara. Não tô conseguindo jogar. Sério mesmo. Isso aí, eu mate. Eu matei com muito Kinect. Fecha logo isso aí, velho. Senão se fudeu. Ó, eu tô... Eu tô te pique, velho. Eu tô te pique, velho. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tô mandando pra ir. Tô mandando, tô mandando pra ir. Pra cima do teu spike. Aqui, ó. Tô mandando pra cima do teu spike. Tá, meu spike, é, então. Já tem visão minha, já, né? Tem, ó. Vai lá pra cima. Vai, mate. Ah, tá fazendo um monte de vasco, né? Tá fado, né? Tô mandando pra cima. Vai. Vai para o bumbum, né? Qual é? Você tá bumando, né? Não necessariamente. Tô fazendo, tô fazendo camelo, cara. Mas você deve sinta bumar não. Eu ia, mas... O que é isso aqui? Você liga isso aqui, olha. Tá, beleza. Estou decurando. Aqui, estou aqui. Opa! Recuou. Vamos a bater! A gente bate aí, cara. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que lag! Absurdo, cara. A gente não está passando nada. A gente corre na torre. Não, não! Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Salve! No mercado? E aí O que é esse piqueiro aqui? Tu tem arqueiro ou GBL? Tu tem que fazer arqueiro GBL? Tens, eu tô fazendo arqueiro Tem pouco arqueiro, não tenho quase nada Tô fazendo um... Tô fazendo um... Vou fazer mais Ah, vou clicar já Eu tô meio distante ainda Apesar de eu ser bizantino né Vai separar um pouquinho a economia aqui Eu clico O que é isso que esses caras estão nascendo aqui Esses piqueiros estão atrapalhando aí né? Um pouco Nossa, só um monte de pinga pelo Martin Agora... Ah, tô indo aí Tô indo aí Tô chegando aí, tô chegando também aí Meu exército tá parado aqui mesmo O Martin chegou na pior hora aí Tá aqui ó, meu exército tá aqui Indo pra aí Um, o que é um, é um... Um, dois, dois, dois... Mas a gente já tem Um, dois, dois, três, dois... ...eito, dois... E, um, dois, dois... Um, dois, dois, dois... é muito devagar, meu deus, é um absurdo vamos fazer um team all Faz uma espiraça, tá? Se acontecer, o cara me pegou Queria esse daqui, ó Vai pra cima desse não Quando? 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 O que eles tem mais, assim? Tem mais... Cavalo? Depende Ah cara, eu não estou conseguindo jogar muito, né? Meu Deus Vocês estão ligados que o Martin vai vir de... De... Elefante, né? Provável Eu estou ocupando, mas eu estou muito ruim Minha economia está toda errada Quer que eu desligue? Quer que eu desligue? Tem muita madeira lá Eu acho que... Beleza Não sei, cara Não sei, acho que não Eu já tenho a economia para quase que o K Vou fazer Imperial K Não sei lá, meu É, mas segura essa trade line aqui, né? É que jogando, como eu estou jogando, vai ficar tenso Não sei lá Não sei lá Não sei lá Não sei lá Matei todos agora Aqui, ó Mata, só mata Nossa, tem um monte de elefante na minha base agora Aqui, ó Tem monte aí? Tem monte aí? Bota pra dentro, então senta, viado Cara, assim, ó Vamos lá Tem que ajudar aí, senão não vai parar Esses Elite aí são foda Nada para isso aí Só Monk Dá pra fazer um Monk Monk pra parar Não sei se vai dar Fazer Heavy Cam, eu acho que Heavy Cam é bom também pra isso, né? Eu queria sair e cagar parque nessa foda Eu queria sair e cagar parque nessa foda, né? Pode mandar as camadas pra curar Beleza Alguém tem Food aí? Eu tenho 1.800 1.800 Você quer quanto? Cara, uns 500 Se tiver Fecha aqui, ó Fecha aqui, ó Ó Tem a base, tem a base aqui, ó Beleza Olha os arqueiros aqui, ó Tem que fazer coisa pra matar arqueiros, velho Tem que matar o Felipe Tem que matar o Felipe, porque o GBL tá morto e o Felipe também É Não 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 Se tiver isso agora eu vou perder meus camadas todinho Ele vai vir com os elefantes Não posso agora Olha os elefantes aí Olha o que eu tenho que matar, tá vendo? É, não Tipo Não sei se foi 2 elefantes chegar pra... Mas gente, parada não Porque eu ia perder meus exércitos todinho E ele ia matar depois Agora, agora eu chego, ó Matar os elefantes primeiro Aqui eu tô fazendo Skimisha já E aí É E aí Ah, o trade é aqui, ó. Eles tomam dois cortes na base, né? Eu tava com os cortes na parte, ó. Vou mandar lá na base ali também. Aqui tá ruim, tô tomando uma ruim aqui. Faz o mercado aqui. É o pé que caiu dele. Ah, cara tá fazendo castelo aqui. O counter meu, eu vou tentar tacar você. E eu não consigo jogar de tão lento. Fica difícil ganhar. Ah, eu não vou parar aqui, cara. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Vamos lá, vamos pra cima deles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar eles. Então, eu vou converter esses vaces. знаете, né? E o que é que é um 이거를 card? Tô chegando Só que isso aqui, véi Eu vou ter que fazer... Pelo amor de deus Nada para, nada para, nada para mesmo O cara tá abrindo para finalizar Não tem o que fazer São três? Nossa Cara, eu vou perder esse stock Tem que fazer uma unidade de ouro, véi Tem que fazer uma unidade de ouro, véi Eu tô raidando o Felipe há um tempo da põe Ele não tá defendendo mais Ah, agora eu perdi tudo aqui Agora fodeu Aqui Começou Olha lá pá daqui Pode ser arambai Esse arambai roda Faz um... Tem um pouco, tem um pouco Ah, tem mais ouro aqui, ó Pô, pode enfrentar 6 cavalheiros e ganha, velho Foda, eu estou com um combo muito forte aqui, velho Esse bicho aí é foda, velho Caramba de loot Eu estou com um recurso, alguém está precisando Ah, eles tem arambar ainda Putz Eu estou com um recurso, tem alguém precisando Hein? Não Se eu consigo atrasar agora, eu vou atrasar agora Eu vou mandar um arambar ali A gente vai perder tudo aqui para esse arambar A gente vai perder tudo aqui para esse arambar O que é? Ai, eu matei muito arambar aqui Dá um tiro aqui, dá um tiro aqui, velho Isso, que lindo tiro Ai Olha o dano que esses elefantes dão em qualquer coisa que eles tocam Impressionante Você põe o braço, você não dá aqui Ele evoluiu a defesa contra a conversão Olha, tem uns caras aqui, se ligue hein Olha, tem uns caras aqui, se ligue hein Para essa O Matizos não se viu o pecado. Ah, essa madeira não rende, velho. Pô, você teve bastante... tava... tava separado. Eu? Ah, velho, os caras invadiram aí já, fodeu, velho. É como se perdeu mesmo. Pior que eu tô cheio de eco e não consigo usar, velho, eles tão matando muito rápido. Aqui, eu consigo... eu tenho até a boca pra destruir esse castelo aí, velho. Tchau. 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 Tchau, velho. Tchau. 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 Eu até que to me reerguendo cara, to aumentando a B-A-POP Vai, 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 ataca, 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 ataca Vai, ataca, caralho Ai, ai, é muito trap Será que a gente tem que ir no bolo? Ai O Bois atacando, tá me atacando com as rodávulas dele, velho Ai, o que é que? Filho de Bois, estamos atacando com as rodávulas dele, velho Ai Estou subindo meu PC aqui, velho Faz sinal, velho Ah, eu tava atacando, que eu ataquei no... No botãozinho ali, velho Não, não, não Não, não 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 Vai pro trailer da gente, que eu tive esses arambaios, tá indo pro trailer Fih, olha a minha base Mas tem que comprar isso também Difícil assim Se eu não posso dar uma botella Um pedido Eu acho que não vou dar uma botella Para alguma coisa Mas eu vou dar um pedido Agora eu vou dar uma bicicleta Isso é tipo um pedido Meio para mais Mãe O fio Obrigado.